A minha garganta não está muito boa hoje, estava um pouco de estrenada em dar aula. E eu fico muito na frente do ventilador também, eu acho. Está me afetando isso, mas vamos ver como se comporta a minha garganta. A minha garganta hoje, a ver se conseguimos tirar a nossa mão, ok? Então, hoje vamos continuar vendo algumas fórmulas na derivada. E vamos continuar vendo algumas fórmulas na derivada. Então, a primeira propriedade que vamos estudar, Esta manhã, chamamos-se a regra da cadeia. É a regra da cadeia. Bom, esta regra Se aplica quando você quer derivar a função composta. Então, vamos considerar Duas funções Tais que Duas funções F e G Tais que E a regra da G de X está bem dividida. Esta composta está bem dividida, né? Então, vamos dizer Aqui vai de R em R E daqui D R em R também Primeiro aplico G E depois aplico E Então, definimos A derivada De F por A de G de X Como sendo Então, como se está com essa derivada? A derivada A derivada composta Então, você Calcula A derivada Se quiser colocar assim Esta composta Como sendo Esta, não? F por A de G de X Que é a composta Então Como se deriva isto? É a derivada Da função de fora Certo? Calculada A função de dentro Vezes A derivada Da função de dentro Correto? Essa I E a derivada Da função de dentro A proposta Esa pequena Aqui Ok? Como anotação Podemos dizer assim Se tem o que Y é F de U E U é G de X Certo? Então Para que você Veja a emenda Aí, né? Então Se você Substituir o U E Você tem Esta forma Aqui, né? Subtitulido De valor De U Aqui dentro Então A derivada Da função Y Em relação A variável De X Que é a mesma coisa Que é a mesma coisa que está aqui Escrita Correto? Só que aqui Usando a anotação Tradicional Do D Com D De Liga Derivada E aqui Usando Linha, né? Então É isso Você Quando tem Uma composta Você deriva Primeiro A função De fora E Calcula Essa derivada Na função De dentro Certo? E depois Calcula A derivada Da função De dentro Né? Então Vejamos como Funciona Essa Regra Da cadeia, né? Por isso Por isso Que chama A cerveja Da cadeia Porque você Vai Assim Você tem O A Na sequência De funções Não é isso? Ele está Inventando Na outra Como se fosse Na corrente Na cadeia Na corrente De funções Então Aí você vai Fazendo Derivada Aqui Estamos colocando Duas funções Certo? Mas Essa composta Pode ser De várias Né? De várias Funções Uma quantidade Definida De funções Você pode Fazer a Composta Se tiver Definido Colocar aqui Para Se lembrar Ok? Então vamos ver Alguns exemplos De como se calcula Essa regra da cadeia Está me ouvindo bem? Estou controlando Um pouco A garganta Não Estou Meio Ok Venga Vamos ver Vamos ver Vamos ver A derivada Então Vamos Consiglar A função Vamos começar A coisa A funçãozinha Sempre aqui X quadrada Mais 1 Claro que aqui Você tem Uma composta Né? Você tem A composta Entre A função H H De T Vamos dizer Assim Que é Raiz De T De a função Q De X Que é X quadrada Mais 1 Né? Então F de X É igual A H Conforto Com Q De X Não é isso? E é H De Q De X Não é isso? Você vê Que Q De X É isso Então Substituindo Fica assim Né? De X E H De X Mais 1 De X Ais Quadrada Dá Exatamente F Não? Então É uma composta Então como se calcula a derivada? então a derivada de F é a derivada dessa função é uma composta a gente teria até para facilitar a visualização do que vamos fazer pode mudar aqui a forma de escrever a raiz quadrada e utilizar expoente então é x quadrado mais um elevado ao meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de x quadrado mais um não é isso? então primeiro você deriva a raiz quadrada correto? porque a função de quadrada é o H lembre-se que H se H é H de T é raiz de T ou derivado ao meio estava derivada de H como se matura? 1 meio e a variável elevado ao meio menos um não é isso? o meio menos um é a comunhinha que estamos aplicando do x a n né? e isso fica então o meio de T elevado ao menos um meio não é isso? que é o meio menos um menos um meio ou vai dar 1 sobre 2 derivado ao meio esse que é a derivada correto? então é isso que eu vou colocar aqui vai ser 1 sobre 2 T elevado ao meio só que T esse é o poder não me detendo então pode ficar x quadrado mais 1 elevado ao meio então é isso que eu coloquei aqui é a derivada do H não é isso? da função de fora né? que é o que diz a R que vem ali em cima né? primeiro você deriva a função de fora calculada na função de dentro né? que é o que eu estou fazendo aqui vezes a derivada da função de dentro né? que é a função de dentro é x quadrado mais 1 não é isso? então a derivada e a derivada 2x mais 1 a derivada é 2x e 2 x elevado a 2 menos 1 mais a derivada de 1 que é 0 porque é constante portanto essa derivada é 2x certo? 2 menos 1 e 1 então eu vou colocar aqui vezes 2x e agora você arruma a continha corta aqui corta aqui e essa conta vai dar x sobre x quadrado mais 1 elevado o meio né? ou se quiser x sobre raiz quadrada de x quadrado mais 1 essa aí é a derivada dessa função com porta ok? e assim você vai fazendo com pinhas certo? vamos fazer vamos fazer agora vamos considerar agora esse é o valor e vtx é agora x ao cubo mais 1x quadrado mais x elevado a 4 essa é a função então nesse caso temos a composta da seguinte forma né? se h dx e x elevado a 4 e t elevado a 4 t elevado a 4 x ao cubo mais 2x quadrado mais x então f dx é h composto com pdx não é isso? já que fica h dx e o dx é esse polinômio e o que faz a raiz é pegar essa valor que está dentro do parênteses e elevar a 4 são exatamente f portanto calcular a derivada de f e calcular a derivada dessa composta então né? então como h é elevado a 4 então sua derivada é 4 e elevado a 4 não é isso? e é 4 vezes t elevado a 4 menos 1 não é? e qdx que é x a mais 2x quadrado mais x t com a derivada perinha de x que vai ser 3x quadrado não é isso? calcular o 3 na frente fica o x elevado a 3 menos 1 que é 2 não é isso? mais 4 vezes 2 4 x elevado a 1 que é calcular o 2 na frente volta o vídeo da 4 e fica 2 e x elevado a 2 menos 1 que é 2 e a derivada é x que você sabe que é 1 isso está nas formulinhas que já vimos da derivada então já tenho a derivada de h e a derivada de que? então vou substituir aqui seguindo a regra né? vai ser a derivada de h que é 4 tem que ir para o 4 então seria 4 vezes a função que elevado ao 4 não é isso? porque pelo que diz a regra diz que é a derivada da função h calculada na função d o que? o que? vezes a derivada é o que? que está ali é 3 x quadrada mais 4 x mais 1 pronto aí acabou a derivada certo? se quiser você pode continuar tentando arrumar e tudo o café não é o intuito quando eu coloco cadê qual é a pergunta aqui? tá vendo? quando eu coloco a nomenclatura dy dx significa que eu vou fazer a derivada daquele termo ou tem mais alguma coisa? não quando você faz a nomenclatura dy dx x é a mesma coisa ou seja aqui podíamos usar assim para escrever de acordo com a letra que estamos usando aqui então assim seria a derivada de f em relação a x quanto vale? seria a derivada de h em relação a t vezes a derivada de t em relação a x já que f dx e h comporto com que de x certo? e h é t elevado a 4 e t é que é de x que é 3x quadrado a 4 do x mais 1 pois é a derivada da x a 4 a 2x quadrado a 1x certo? então a derivada em relação a t vezes a derivada em relação a x só que aqui não fica bem claro que nessa parte primeira aqui você tem que calcular a derivada mais substituir o valor de t e este e este polinômio por isso que nessa forma de escrever fica mais claro que você calcula a derivada da função de fora porém essa derivada você tem que calcular cada variável de cada o x por pela função pela função que está dentro e depois calcular a derivada da função que está dentro entendeu? por isso que eu não escuto essa notação né porque aqui na primeira parte do produto se esconde essa substituição sabe o que você tem que fazer aqui né claro que o livro usa sabendo que ou pensando que a pessoa já sabe que você tem que substituir né correto mas eu prefiro usar essa nomenclatura que fica mais claro os passos a seguir na derivada né quando você faz a regra da cadeia entendeu? vejamos outro exemplo exemplo 3 então a função é a tangente de x quadrado mais 6x mais 2 essa aí é a derivada então aqui h de t e a tangente de t correto? e e de x e x quadrado mais 6x mais 2 correto? então e de t e de x e h composto com t de x h de t de x não é isso? é h de x quadrado mais 6x mais 2 vai ser a tangente desse de 59 então a derivada de f é a derivada da função de fora a função de fora é a tangente quarta-feira calculamos as derivadas das consolas trigonométricas então a derivada da tangente vimos que era secante quadrado correto? e a derivada de que é de x vai ser a derivada de x quadrado que é 2x não é isso? mais a derivada de 6x deixa o c de fora a derivada de x vale 1 portanto fica só 6 mais a derivada do 2 que é 0 porque é uma constante então vai ser a derivada de que? aí então sustituindo da conta que vai ser a derivada da função de fora secante quadrado calculada a função de dentro vezes a derivada da função de dentro pronto é só a derivada ou se quiser escrever assim 2x mais 6 vezes a secante quadrado de x quadrado mais 6x mais 2 certo? aqui não sei se você tinha visto antes uma função tangente definida assim mas aqui é a tangente e a forma de calcular o ângulo é através desse polinômio né? e na realidade você está pensando aí em radianos certo? correto? quando se trabalha com com sombra trigonométrica o correto é você pensar em radianos e não em graus no ensino médio aos alunos se lhes ensina as funções trigonométricas em graus porque é mais fácil para a pessoa no princípio entender a ideia da abertura do ângulo e tudo isso né? 60 graus 90 graus fica mais fácil de você ver isso no quadro quando você está falando em graus né? porque até a gente tem a noção do relógio e vai para para os ponteiros do relógio e ver os grátulos né? agora graus não são números correto? graus é uma escala sexagesimal você vai dividir de 60 em 60 as unidades né? você faz o giro total da circunferência que é 360 graus e aí então você vai dividindo em hora minuto segundo etc etc aí tem a divisão para você representar os graus né? mas é uma escala sexagesimal de 60 em 60 e não é a escala que a gente usa para fazer cálculos para fazer contas a gente trabalha a escala decimal que é a escala que se usa para os números né? números naturais reais números naturais em termos racionais reais todos são calculados em cima da escala decimal de 10 em 10 portanto grau não é número sino grau por isso chama assim grau e quando você vai fazer cálculos então você tem que usar radianos porque radianos é o equivalente em números ao grau que você está mencionando corretto? então quando você está pensando aqui em tangente de x quadrado mais 6x mais 2 é porque o x vai assumir algum valor em radianos entendeu? em radianos sabendo que a correspondência é esta não? que 180 graus corresponde a pi e daí por diante você então faz essa correspondência e qualquer grau você pode calcular no radianos só que radianos está sobre o eixo x está aqui e aproximadamente 3,14 então 1 2 3 4 por aqui e aí primeiro a metade de 3,14 dividido por 2 e assim por diante claro que aqui estamos pensando aproximado 3,14 sabemos que pi é um número que não é racional é um número irracional então tem que ter esse cuidado certo? os graus não são números muito bem então aqui a forma de você calcular da gente é usando essa formulinha aí agora vejamos um exemplo e por isso então ao que parece esquisito você pode capturar a gente desse polinômio né por quê? porque você vai se pegar um x e vai substituir por radianos em realidade qualquer número real você pode considerar um radiano porque está sobre a ETA e claro que a gente destaca alguns radianos importantes que são radianos que você utiliza mais quando faz a correspondência com os graus né a qualquer número real você pode substituir aí e é por isso que a gente faz o gráfico do seno faz o gráfico do cosseno da tangente exatamente por isso que você pode fazer porque o domínio de o seno cosseno tangente é a linha reta então quando você vai pensar em o gráfico da função você não está pensando em graus você está pensando em radianos só que pelo costume a gente para 45 graus 60 graus só para ser ubicado mas são radianos e no grau certo como uma oportunidade vejamos o exemplo 4 f de x e o seno o cosseno de 3x quadrado menos 8x então como eu faço com essa função primeiro eu calculo o valor por essa função ele dá um numerinho a esse numerinho eu calculo o cosseno dele e a esse cosseno eu calculo o seno e aí eu tenho a função então no caso aqui o seno temos h de t que é o seno de t temos g de t que é o cosseno de t e temos q de x que é 3x quadrado menos 8x temos 3 funções aparecendo não é isso? então h se deve de x é h composto com g composto com q de x primeiro você aplica g sobre q correto e depois aplica a gás de g aí você tem a composta final que é o que? isso é que é 3x quadrado menos 8x quem é g agora? é o cosseno desse 3x quadrado 3x quadrado menos 8x e agora aplica a gás sobre o cosseno que é o seno do cosseno de 3x quadrado menos 8x então tem o primeiro a composta e depois a composta com outra função né composta da composta 3x funções então quero calcular a derivada eu calcular a derivada com só e então como temos 3 compostas como você faz? primeiro você calcula a derivada da função de fora calculada na função de d a função de dentro é g vezes a derivada da função de dentro que seria a derivada de g não é isso? não é isso? só que g também é composta não é? ou aqui também se pode ver então como você vai colocar a derivada aqui é a derivada de g calculada em q vezes a derivada de q e assim vai você fazendo a derivada você vai gravando a derivada da função de fora pela função de dentro e assim a derivada da função de fora por dentro e assim por meio até chegar na última função e a derivada só dela e todo o tempo modificando então já que estão aqui vamos calcular as derivadas vou colocar em vermelho uma diferencial a derivada da função h vou colocar em azul melhor fica mais nítido então a derivada da função h e a derivada do seno e a hora passada vimos que era coseno a derivada da função g que é coseno como que a derivada era menos seno e a derivada aqui é um polinômio que que é de x a derivada e do vezes entre 6x não é isso? menos a derivada de ou fica fora e a derivada de x de 1 portanto esse caso óbvio estou calculando a derivada aqui estamos a sustituir na minha regra que vem aqui que a derivada de aca que é coseno calculado a função de dentro que é essa toda aqui ele vê só o seno primeiro a derivada do seno calculamos tudo então fica coseno do coseno de 3x quadrado menos 8x vezes agora já vou para a primeira função de dentro que é o coseno elevado coseno é menos seno então menos o seno calculado na função de dentro que é 3x quadrado menos 8x e aí talvez a derivada da função de dentro que é 6x menos 8 e aí se quiser arrumar um pouquinho colocar menos 6x mais 8 esse sinal tem menos aqui coloquei dentro do polinômio e depois fica coseno do coseno de 3x quadrado menos 8x vezes vezes o seno de 3x quadrado menos 8x pronto essa é a derivada certo então tem que terminar essas coisas você vê que já estamos usando a data a derivada do x a da n a propriedade da soma e diferença de funções a derivada das funções trigonométricas da raiz quadrada é um montão de coisas aí então essa aqui é a primeira da caninha ok tem outra propriedade que eu vou explicar agora para vocês que se chama derivação implícita essa derivação implícita serve para calcular derivada de funções que não estão definidas de forma clara ou seja não estão definidas através de uma lei de formação como a gente conhece que quer dizer com isso existe uma relação entre as variáveis existe uma relação entre as variáveis porque lembra de que quando você escreve assim normalmente esse aqui x é o que chama-se variável independente que é onde você vai jogando os valores e o y é a variável dependente por que dependente porque você está o valor o valor de x depende do valor de x quando você calcular o funcionamento entendeu como você encontra o valor de y é ganhando o valor de x substituindo na lei de formação de ep e aí e aí está contra y entendeu por isso que você chama de x como variável independente e y como variável dependente depende do valor que você tem para x enquanto que esse valor fica na lei de formação de f entendeu então essa relação entre variável independente e variável independente é nítida e clara quando você tem a lei de formação dessa forma representada porque você tem claramente você sabe qual é a relação que existe entre a função entre a variável y e a variável x certo porque no fundo no fundo o que você pode fazer isolar uma variável em função da outra corre isso é que aconteceu mas às vezes você sabe que uma variável depende da outra portanto existe essa relação só que não tem uma lei de formação clara como esta aqui corre ainda você sabe que y é uma função de x você depende de x isso se chama assim quando a variável y está definida de forma implícita em relação a x certo é como que de forma escondida camuflada né de forma implícita y y se a relação y igual a x igual a x x e Porém, y é variável dependente de x, então, dizemos que y está definida de forma implícita em relação a x, certo? Não tem essa relação, não tem como isolar uma variável em relação a outra. Existe termos de dizer assim, você vai ter uma equação ou algo assim, onde ela se relaciona, claro que tem que ter uma relação implícita, certo? Mas não do jeito tradicional como você conhece. Por exemplo, para que você entenda o que eu quero falar. Assim, pode ser, imagina de que y depende de x, na relação, vamos dizer aqui, cosseno de x, y, cosseno, a ver, porque o cosseno pode trabalhar com toda a variável, né? Deixa eu ver se coloquei algo nesse cruzinho aqui, bonito. Esse aqui é bom, né? Por exemplo, x, cosseno, y, mais y, cosseno, x, igual, por exemplo. Y está em uma função que é dependente de x, é uma variável dependente de x, mas não tem essa relação aqui. Como você vai isolar a variável y em função de x nessa conta? Agora, você sabe que, se você dá valor de x, né, que vai depender, dando valor de x, você tem valor de y, porque você sabe que y depende de x, certo? É assim o problema, que você está tentando resolver. Como você vai isolar a variável? Vamos dizer que você tenta fazer assim. Passa para cá, ó, o cosseno. Mas tem um y aqui ainda. E como você isolar a variável? Entendeu? Não tem. Quase um cosseno dividido, mas ainda tem. Ainda tem essa variável y aqui. Como você vai tirar a variável y até dentro do cosseno? Entendeu? Tem que aplicar arco-cosseno, mas aí, se você aplicar arco-cosseno aqui, você vai aplicar esse lado também. E aí vai aplicar por isso. Esse y não tem nenhum arco-cosseno. Então, não tem como você isolar a variável. Nem conseguem isolar x, nem conseguem isolar y, assim que tem como. Mas, você sabe que se relacionar uma variável com a variável com a outra. Através da dependência. E aí, você considera a variável y vai dependendo de x. Por que essa lei do seu cosseno? Agora, por que essa lei de formação não tem como calcular aqui? Porém, apesar de que não tem como calcular a lei de formação, aí, assim, se pode calcular só a derivada. da função, a derivada que existe na relação a esta, correto? E vamos ver isso, é o que estamos vendo aqui, e chama-se de derivação implícita. Então, como que se faz a derivação implícita? Deixa esse guardado aí porque a gente vai usar. Então, o que a gente faz? Na derivação implícita, o que a gente faz é usar a regra da cadeia, porque está definido implicitamente, então você simplesmente deriva, e quando você deriva a função y, você usa a regra da cadeia, simplesmente. Entendeu? Aqui é como se fosse um produto de duas funções. Isso que acontece no mundo. É a derivada do x vezes a derivada do coseno. Aqui tem uma composta, né? Por que tem uma composta? Porque a derivada tem a função do coseno calculada em y. Só que y é uma função, é como se fosse assim, né? corretto? Só que sempre a gente não conhece. Mas se vou derivar, teria, diria, a derivada do coseno, né? Se calcula essa função, eu conheço a derivada aqui. A derivada da função de forma, que é menos seno, calculada na função de dentro. Veja a derivada da função de dentro. Então, se você não conhece, mas posso colocar assim, como f''. Só que em vez de colocar f'', a gente coloca y' e depois isola y' com o. Então, fica. Vou explicar com esse exemplo. Então. Podemos, podemos, calcular a derivada da função y e 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 então, é função de x né, então a função da função y utilizando, utilizando a brega da cadeia. Então vou mostrar a vocês como que se faz isso com esse centro que estava colocado aí. Então olha, x, cosseno y, mais y, cosseno x, igual a 1. Então o que vamos fazer aqui? Vamos derivar dessa igualdade aqui. Derivar tudo, todo mundo. Acorda derivar tudo. Então vai ser a derivada de esse. A derivada de esse é a derivada da primeira parcela mais a derivada da segunda parcela. A derivada da primeira parcela aqui. Como farei antes. Aqui você vê que tem um produto. Então vamos lembrar como se deriva o produto, né? A derivada do produto. Tem que lembrar disso tudo, certo? Vou colocar aqui mais que vamos lembrar. Quando você tem um produto de funções. Então vai ser a derivada da primeira vez a segunda mais a primeira vez a derivada da segunda. Certo? Então, eu vou aplicar aqui. A derivada da primeira, ou seja, a função x. x. A derivada de x é 1. Vezes a segunda função. Mais x. Vezes a derivada da segunda função. Só que aqui é a composta, como eu estava falando antes. Por quê? Porque é a função cosseno, composta com a função y. Então aqui você vai usar a regra da cadeia. Você vai dizer. A derivada da função de fora. Certo? Calculando a função de dentro. A derivada da função de fora é menos seno. Calculando a função de dentro. Vezes a derivada da função de dentro. E y' eu vou colocar assim. Mais. Então calcule. Essa técnica. Que está aqui, não? A derivada da primeira função. Vezes a segunda função. Mais. A derivada da função. Vezes a segunda função. Que está aqui. Onde você tem que usar. Regra da cadeia. Porque é o cosseno do y. Com força de duas funções. Mais. A derivada da primeira. De novo. Aqui o produto de novo. Né? Outro produto. Então. A derivada da primeira função. Vezes a segunda. Mais a primeira função. Vezes a derivada da segunda. Aqui não conforta. porque x é variável independente aqui eu estava simplesmente derivado ao coseno menos seno igual a derivada de um que é zero, porque é constante qual é a graça de tudo isso? é que nessa conta apareceu a cronominha y' é a derivada de y que é a função que eu estou buscando a derivada que eu estou buscando porque y é uma função de x então, o que seria a derivada de y? y' então, o que eu vou fazer nessa conta aqui isolar agora y' tudo que eu não tiver é multiplicado por y' passa para esse lado de cá então, vai ficar y' que multiplica menos x seno y e essa conta daqui de aqui menos aqui, né, perdão mais, né coseno x de tc2 e agora esse outro pedaço vai para esse lado de cá igual a menos coseno y para cá e mais y seno x ok? e agora você está multiplicando 4 dividindo então, y' vai ser menos coseno de y mais y seno x sobre menos x seno y seno y mais coseno x então, essa é a derivada que eu estou buscando entendeu? então, simplesmente você deriva toda a relação que existe que você conhece certo? porque você vai ter que ter uma relação que determine y de x certo? no caso da relação era essa aqui e aí então você sai derivando tudinho toda vez que você derivar y estamos colocando insolinha e agora esse insolinha que você vai isolar em função de tudo que sobrou e aí estamos enquanto estamos a derivar e aí nós vamos outro exemplo claro que estas coisas você vai se acostumando e aprendendo treinando certo? tem que praticar bastante estas formas certo? colocar aqui em cima a derivada do produto para você celebrar também aqui é a derivada comporta que é a derivada do produto correto? é o jeito tem que estudar não tem outra forma treinaram bastante todas estas contas que estavam fazendo o meio é raiz quadrada raiz quando índice é 2 certo? as raízes você representa como potência fracionária aqui aqui então vamos ver outro exemplo é x quadrada y quadrado igual a x quadrado mais y quadrado essa é a relação então novamente você sabe como informação que y é uma função de x só que através dessa relação novamente aqui não tem como você isolar a variável então até aqui está parecido né passa o listo para cá fator pode ser um quadrado de repente estaria Vamos dizer que está definido como implícita, então. Como que você trabalha aqui? Então, novamente, agora o que vamos fazer, neste caso, é também derivar toda relação. Você deriva, simplesmente. Correto? Você deriva tudo. E aqui então, esta primeira parte, você está derivando aqui. Aqui então você tem um produto. Aqui. A formulinha de baixo. Então, é a derivada da primeira função, ou seja, 2x, multiplicado pela segunda função, que é y² mais, a primeira função, calcular vezes a derivada da segunda função. Então, aqui é a derivada da composta, isso porque é y², certo? Quando você está fazendo a composta de quadrado com y, elevado ao quadrado com y. Então, a derivada aqui de 2y² vai ser? Por isso, y vezes a derivada da função de d. A função de d. A função de fora, e elevada ao quadrado. Por isso que está... Caiu o quadrado, né? Como se você tivesse assim, né? Assim. Cai o quadrado, está calculando a derivada disso tudo. Cai o quadrado, vezes a função de d. Certo? Certo? Calculado na função de d, né? Aqui é... Lembra de que fica 2 vezes 2 elevado ao menos 1, certo? É o que eu estou aplicando. A regra da derivada, quando tem quadrado aqui, na potência 2. Né? Quadrada de cá. Vezes, então, a derivada da função de fora, vezes a função de d. Aí, 2 menos 1 é um força que fica assim. Então, isto, a derivada do lado esquerdo da igualdade, é isto tudo. Derivada do produto, e aqui estou aplicando a derivada conforme, ou derivada implicitamente. Igual a derivada aqui. Novamente, a derivada de x² é 2x simplesmente, porque aqui é soma. E aqui a derivada do y² é a mesma coisa que fiz aqui. Né? A pontinha é a mesma. Então, vai ser... Isso aqui sobrou aqui. Mais 2y, não tem esse y'. Correto? Que é a derivada do quadrado, é 2, né? Calculada na função derivada de 2 menos 1, portanto 1. E essa derivada que está dentro. Y. Então... Agora, o que eu estou buscando? Estou buscando o y', né? Então, nessa igualdade, vou insular o y'. E o que eu estou buscando o y', fica do outro lado. Então, esse y' vai para o lado esquerdo e esse 2xy² vai para o outro lado. Então, ficaria 2x²y', que é este, menos 2yy', igual a 2x menos 2xy², né? Então, esse termo do lado esquerdo, ficou no lado esquerdo. E esse termo do lado direito, onde tem y', foi para o lado esquerdo. Pode ser que está aqui com uma negativa. Esse termo do lado esquerdo, do lado direito, que não tem y', fica no seu lugar. e esse termo do lado esquerdo, que não tem y', vai para esse outro lado, para esse outro lado. Com y', então fica menos 2xy². Fatora aqui com y'. Inclusive, se quiser, posso, podemos dividir tudo por 2, já que tem 2 em todos os factores. Então, significa por 2? Y, y', aí vai ficar x²y, menos y, né? Ou 2, vou simplificar. Igual a x, menos xy². E agora, está multiplicando. Passa dividindo. E aí, então, você encontra uma derivada. Certo? É isso. Essa é a derivação implícita. Ok? Agora, vamos usar a derivação implícita para calcular para calcular a derivada das funções trigonométricas inversas. Certo? Você usa a derivação implícita para calcular para calcular a derivada das funções trigonométricas inversas. Certo? Que seria a coseno, a coseno, a coseno, a cotangente, a cotangente. Certo? Certo? Então, veja com isso. 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 Por exemplo, neste livro, o leitor, estes assuntos que estamos falando são do capítulo 3, correto? Então, no capítulo 3, você tem a derivada, a retratangente, já vimos, em relação à continuidade, qual é o teorema? Teorema de derivação, o que já manda as fórmulas, né? Teorema de derivada de funções trigonométricas, que falamos quarta-feira passada, a derivação das funções compostas, que é a categoria que estamos vendo agora, e aí vem a derivada de funções potencial e potencial de mover depois. Será que vamos ver agora a derivada de funções trigonométricas inversas? Porque ele faz isso separado em outro capítulo. Faz no capítulo 8. Ele separa assim, né? No capítulo 8, a funções trigonométricas inversas e as suas derivadas, certo? Aí, então, você vai no índice desses bons livros que eu passei para você, e aí você encontra esses assuntos que está você estudando. Normalmente, o título que coloquei no material que eu mostrei para vocês, é como aparece nos livros, certo? Exatamente para facilitar a búsqueda desses assuntos nos livros, certo? Então, para cálcula derivada dados, funções trigonométricas inversas Vamos selecionando uma coluna, ok? Para alterar a sua definição e depois a calculação derivada. Então, a primeira função é o A por seno. A por seno. E é a função inversa por seno. Correto? Então, para definir a função inversa, para definir a função inversa, para definir a função inversa, a função tem que ser ou tem que ter ser das propriedades importantes. não é? Não é? lembra de que a função a função é a função é uma função é uma relação que você estabelece entre dois conjuntos. um que é domínio e outro que é contradomínio, né? Só que essa relação não é qualquer relação de qualquer tipo, né? É uma relação especial que tem certas propriedades e por isso que você chama de função e não de relação. Então, se você tem o conjunto A e o conjunto B com alguns elementos aqui e queremos estabelecer uma relação entre esses dois conjuntos, eu posso dizer ah, essas relações não conhecem, essas relações não conhecem e pronto. Já tem uma relação entre os dois conjuntos, entre A e B. Certo? Só que para essa função tem que ter duas propriedades importantes. Vocês, também calculam, imagino que fizeram o primeiro precalco, né? Não sei. Ou talvez estudaram o conceito de função no segundo grau, né? E aí, então, quando é uma relação entre dois conjuntos vai ser chamada de função. Necessitamos de duas propriedades importantes, né? Certo? Duas. A primeira é todo, né? esse aqui é esse aqui é dominio e esse aqui é contradominio. Esse aqui é contradominio. com um elemento do contradominio. Então, esse aqui, que está aqui em cima, não satisfaria a primeira propriedade porque ele diz que todo elemento do domínio tem que ser relacionado com alguém. e aqui temos dois elementos que não se relacionam com alguém. Aí, então, vamos tentar resolver essa situação. Já que não se relaciona, então, esse aqui vai ser relacionado com dois. E esse aqui também. Aí, então, segunda propriedade. todo elemento do domínio se relaciona com um único elemento do contradominio. certo? Estamos exigindo essas duas propriedades. Então, essa relação que ele fica em cima, ainda não é função, porque esses dois elementos que antes não se relacionaram com alguém, agora se relacionam com dois elementos. aí nos satisfazem a segunda propriedade. Então, vamos dizer que vamos corrigir essa situação. Vamos... apagar essa aqui, essa relação aqui, e vamos apagar essa relação aqui. Ok? Pronto. Agora, cada elemento do domínio se relaciona com alguém e cada elemento do domínio se relaciona uma única vez. Então, se satisfaz a primeira propriedade e a segunda propriedade. Então, essa relação aqui em cima você chama de função. É uma função. Agora, para essa função a relação vai ser assim, né? O elemento de A se relaciona com os elementos de B para cá. E através dessa função. Agora, a coisa seria será que o bolso também definir ao contrário, ou seja, tentar definir a função voltando, que seria a minha inversa. Bom, para voltar, a função com a qual vou voltar tem que satisfazer as condições para ser função. Cada elemento tem que ser relacionado com alguém. Aqui, tem do que não se relaciona. Quando cada elemento do contradomínio se relaciona com alguém, então, essa função tem um nome especial. Certo? A função F vai se chamar sobrejetória ou sobrejetiva. Quando cada elemento do contradomínio se relaciona com alguém que não é eficaz. Cada elemento do contradomínio cada elemento do contradomínio está relacionado cada elemento do contradomínio está relacionado com algum elemento do contradomínio. Cada elemento do contradomínio está relacionado a função. vamos fazer assim. Vamos supor que esses elementos que nos relacionam não estão mais na função. Pronto. de aqui para cá continua sendo função porque porque isso não faz essas duas condições. A coisa é voltando. Então, para que todo mundo tenha alguém que se acione voltando preciso que a função seja sobrejetória. e a definição é essa. Agora, esse satisfaz a primeira condição mas também tem que satisfazer a segunda condição. E a segunda condição é que todo elemento se relaciona uma única vez. E voltando você vê que aqui esse elemento se relaciona duas vezes com os elementos de A. Então, esse aqui não seria voltando não satisfaria a condição de função. Todo elemento se relaciona com a função injetória, porém não se relaciona uma única vez. Como você resolve essa situação? você tem que eliminar essa relação para isso acontecer para eliminar esse ponto. Aí eu tenho um que é aqui indo para cá a interfunção e voltando vai ser a função porque o que acontece agora? Quando voltando se relaciona uma única deles isso significa que a função é injetiva. ou se chama injetiva ou injetora como que se chama. quando isso acontece? quando isso acontece? isso acontece? quando cada elemento seu domínio se relaciona com um relacional com um elemento distinto do contrato mínimo. ou seja, se há essa relação com esse então esse não se pode relacionar com o mesmo, tem que ser com o outro porque os elementos são distintos. Então, quando a função é subjetora é injetora ou subjetiva é injetiva eu posso votar vou ter a função inversa definida. Correto? E acontece aí um fenômeno interessante que é que para poder ter a inversa deve acontecer isso aqui ó a quantidade de elementos do conjunto A tem que ser a mesma quantidade de elementos do conjunto B senão você não tem como definir a inversa. Não consegue você ter uma função de ida e uma função de volta. Não consegue. É uma observação que você certo? Podemos ter aqui colocar aqui observação. se a função é possui inversa ou seja você pode definir inversa possui função inversa então o domínio e contra-domínio possui a mesma quantidade de elementos de elementos. Certo? A mesma planquia de elementos. E agora isso aqui é uma linha básica que se ensina no segundo grau você não sei se estudou se você fez precálculo e estudou essas coisas mais esse aí é o conceito básico de função. Naquele livrinho que eu falei para vocês de matemática fundamento de matemática elementar onde tinha aqueles exemplos para calcular a comporta de função quando são quebradas aí tem muitos exemplos de função e tem essas coisas muito bem explicadas também. O seu livro é muito bom para vocês esses fundamentos de matemática elementar. Ok? Naquele mesmo volumen, volumen. Agora graficamente graficamente é possível verificar graficamente também é possível verificar se sua função possui ou não possui inversa. Certo? primeiro quando a função que você está estudando quando a função que você está estudando sobre todo o contradomínio quando a função que você está estudando sobre todo o contradomínio então você sabe que a função é sobrejetora e quando a função você passa uma reta paralela ao contradomínio do contradomínio aqui eu vou seguir você passa uma reta paralela ao dominio e se você tocar o gráfico uma única vez então esse irá uma única relação portanto será injetória ou seja, cada ponto toca uma única vez o gráfico mas se tocar mais uma vez a função não será injetória porque quer dizer que este ponto de baixo vamos dizer que seja 1 e este ponto de baixo menos 1 a botinha como imagem 1 então a função não será injetória não será injetiva porque dois pontos se relacionam com o mesmo valor do contradomínio então a pergunta é será que essa função não possui a inversa a função x² às vezes é possível você corrigir a função para você ter a inversa certo? se você pensa na função f de x igual a x² como na função dó reais não reais claro essa função não possui inversa porque primeiro não é injetiva e tampouco é subjetiva né porque o conjunto imagem da função não é igual a ser contradomínio que significa ser subjetória né aqui certo? aqui o domínio da função é todo o contradomínio só nem é esse conjunto de imagens perdão estou falando é o conjunto de imagens o conjunto de imagens da função é todo o contradomínio certo? os pontos do contradomínio que se relacionam com alguém são todos portanto o conjunto de imagens da função é todo o contradomínio cobre todo neste caso da função quadrática 5 ao quadrado não acontece isso porque a imagem da função vai do zero para ir para cima né o domínio da função o domínio da função são reais mais o conjunto de imagens da função é de zero a mais infinito só os positivos maiores e iguais de zero não é igual a toda a resta não pode todo o contradomínio então essa função não é não é sobrejetora ou sobrejetiva e negativa porque você vê que esse lado e cá também cada elemento negativo tem mesmo na mesma imagem que o elemento positivo então tampouco é objetiva não é nem só objetiva é negativa mas eu posso considerar agora ou eliminar essas coisas como você pode por exemplo reduzir o contradomínio para você não ter problema com 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 a imagem certo e ser linguais posso reduzir o contradomínio e posso reduzir o domínio para que a função seja injetiva ou seja vou pensar agora na função quadrática mas de 0 para mais infinito em 0 para mais infinito é uma nova função não é a função ep original mas tem a mesma tem a mesma rede de formação se quiser foi chamada ativa repetiva parecida com a outra só que alterer o domínio e o contradomínio então como fica agora o bravo com essa nova função quadrática para mais infinito e quadrática para mais infinito então é simplesmente isso igualzinho a outra só que agora meu domínio são só números reais positivos maior que 0 maior que 0 e o contradomínio também então outra coisa que antes que me esqueci de mostrar aqui gráficamente para saber se é consoler sobrejetora você passa uma linha paralela ao seu domínio em qualquer ponto do seu contradomínio e aqui e aqui tal por exemplo aqui baixo que faz parte do contradomínio você vê que essa reta paralela ao domínio não toco gráfico como não toco gráfico como não toca estamos usando uma vez sobrejetiva e aqui como toca mais de uma vez como toca mais de uma vez a função não é objetiva entendeu? para ser sobrejetiva tem que tocar sempre o gráfico quando você passa uma reta paralela ao domínio em qualquer ponto do seu contradomínio e para ser injetiva tem que tocar uma única vez o gráfico aqui como toca mais de uma vez deixa de ser injetiva e aqui como não toca deixa de ser subjetiva mas nesse caso se eu passar uma reta em qualquer ponto do meu contradomínio meu contradomínio é de zero para mais de infinito é só essa parte positiva aqui aqui isso é x certo? e meu domínio é só esse verdade de cá né contradomínio e domínio então nesse caso ou seja que qualquer ponto do meu contradomínio vai tocar o gráfico sempre certo? né aqui qualquer ponto qualquer em qualquer ponto do meu contradomínio toca o gráfico e toca o gráfico uma única vez não mais uma vez uma única vez então essa função é sobrejetiva e injetiva estamos vendo isso geometricamente essa não era nem sequer não era nada nem sobrejetiva nem injetiva mas essa aqui é efetivo é injetiva e sobrejetiva portanto possui inversa este aqui possui inversa e quem é inversa logo é de eu possui inversa dá a menos 1 é dx é a dx ele sai pegando dx quadrado e a raiz dx por quê? porque quais as ordinárias da inversa da função o que chama-se inversa? a propriedade é inversa qual é a propriedade? a propriedade da inversa é essa esse bola a inversa é a identidade e a inversa bola f é a identidade ou seja a função original a função comporta com a inversa da identidade e a inversa comporta com a função da identidade você colocar um x aqui se quiser a identidade x é o próprio x então isso é o que acontece quando você faz a comporta de uma função a inversa dá como resposta x e a inversa comporta com a função dá como resposta x também e o caso daqui de cima você pega a repetil que é x quadranado e pega a inversa da repetil que é mais de x cada função deve estar definida né então a função é repetil já vimos aqui vai de zero mais infinito em zero mais infinito tem um x e manda em é repetil dx que é x quadrado e a inversa de aqui para cá tá ó daqui para cá e peça de zero mais infinito em zero mais infinito desse aí parece pega um x e manda em é de zero menos um dx que é raiz de x bom você sabe que para a raiz quadrada está bem definida o x tem que ser maior igual que zero então tá tudo certo e o valor da raiz é o número sempre maior igual que zero então tá tudo certo de novo e você vê que o gráfico da raiz quadrada é assim não tem como o domínio de zero mais infinito e um como contradomínio deseja mais infinito e se você passa uma reta paralela ao domínio em qualquer ponto do seu contradomínio tocou o gráfico e tocou o gráfico uma única vez então é uma é uma função injetiva obviamente que se a função obviamente que se a função injetiva e subjetiva a inversa também será óbvio e quando a função é injetiva e subjetiva você chama de injetiva porque satisfaz as duas propriedades simultaneamente então se uma função é injetiva obviamente que sua inversa também será injetiva e tem que satisfazer essa condição vamos ver aqui já estou passando o tempo né vou fazer só provar essa condição para essa aqui continuamos agora a próxima aula segunda vez f de tio composta com f de tio a menos 1 dx isso vai ser f tio de a quadrada certo mas tem que a depois o e tio ele vai quadrar aí simplifica os expoentes tá x e você vai pegar a inversa e calcular por f então f composta com a inversa essa primeira agora a inversa composta com a n a segunda então aqui a tio menos 1 f agora é x quadrado certo então aqui fica x quadrado x quadrado novamente corta e corta aqui dá x na realidade a raiz quadrada de x quadrado é o módulo de x mas isso é quando você pensa em r tudo r mas como aqui é terceiro mais infinito então o módulo igual ao seu próprio x então fica a propriedade na próxima aula vamos falar sobre a função de trigonomérides e cifras ok tá por hoje só vou dar aula agora às 10 horas para a outra turma tá certo o fim de semana vai estudando certo bye bye